Oi, eu sou o Bruce. E aí pessoal, beleza? Vamos aqui em mais um vídeo de jogo de platina rápida e barata. O nome do jogo é Jack and Jill. Para pegar a platina dele, você precisa chegar até o nível 20 da campanha. É um jogo bem fácil, é só você precisar encontrar a sua namoradinha aí no game. Eu consegui a platina desse jogo em menos de 10 minutos. Você precisa chegar até o nível 20 e jogar uma fase do minigame e também fazer uma compra na loja. Feito isso, vai liberar todos os troféus aí para você. É bem fácil. Esse jogo está na PC pelo valor de 10 reais. Corra lá porque o preço é por pouco tempo. Beleza pessoal? Então é isso aí. Não esqueça de deixar o like e seguir o canal. Qualquer dúvida eu comentei. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.